Oi mãe, já disse pra você não me chamar de mamãe, eu não sou sua mãe, sou sua sogra, sogra! Mas eu não tive culpa, ela tava meio armar a mochila... A minha camambaia! Quando a coisa esquentar, não esquenta, faz um cafezinho pilão... E faz quatro cafezinhos? Quatro? Café pilão, é tão forte e marcante que vale por dois. Vamos ver se eu entendi bem, meu filho está noivo da minha melhor amiga, mas ele é uma criança! Júnior, Júnior, mas ela tem a minha idade, muito, é um ano mais velha do que eu! Quando a coisa esquentar, não esquenta, faz um cafezinho pilão... Que tal quatro cafezinhos? Quatro? Café pilão, é tão forte e marcante que vale por dois. Olha o vizinho que a senhora me deu! Só uma graça, né? Mas sabe que ficou melhor nela do que em você? Brenda, isso é coisa que se diga na frente das empregadas. Me desculpa, dona Margarida, eu não... Quando a coisa esquentar, não esquenta, faz um cafezinho pilão... Que tal quatro cafezinhos? Quatro? Café pilão, é tão forte e marcante que vale por dois. Nesta segunda, as emoções de Verena Tropical. Se prepara aqui. Vale a pena ver de novo, nesta segunda, uma e meia da tarde. Qual é a onda? A onda é essa. Oi, mãe. Já disse pra você não me chamar de mamãe. Eu não sou sua mãe, sou sua sogra. Sogra! Mas eu não tive culpa, ela tava meio alamuxilada. A minha salambaia. Quando a coisa esquentar, não esquenta. Faz um cafezinho pilão. E mande quatro cafezinhos. Quatro? Café pilão, é tão forte e marcante que vale por dois. Vamos ver se eu entendi bem. Meu filho está noivo da minha melhor amiga. Oh! Mas ele é uma criança. Júnior. Júnior, mas ela tem a minha idade. Lindo. É um ano mais velha do que eu. Quando a coisa esquentar, não esquenta. Faz um cafezinho pilão. Que tal quatro cafezinhos? Quatro? Café pilão. É tão forte e marcante que vale por dois. Hum! Vai, truque. Olha o vestidinho que a senhora me deu. É uma graça. Você viu que ficou melhor nela do que em você? Brenda, isso é coisa que se diga na frente das empregadas. Me desculpa, dona Margarida, eu não... Quando a coisa esquentar, não esquenta. Faz um cafezinho pilão. Que tal quatro cafezinhos? Quatro? Café pilão. É tão forte e marcante que vale por dois. Amanhã, alegria e bom humor com os personagens de Jô Soares. Júlio Flores, o anarquista. Doutor Turíbio, o mutuário, as notícias do Jornal do Gordo e a volta do Padre Alemão. Viva o Gordo, amanhã, depois de outro. Qual é a onda? A onda é essa. A onda é 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 a onda